Perfeito para o café da manhã! Muito fácil! Vou começar a nossa receita cortando um tomate em tiras finas. Já me diz qual a receita para o café da manhã que você mais gosta de fazer. Eu adoraria conhecer! Vou cortar também uma cebola na metade e depois enro delas. Em uma tigela, vou adicionar três ovos. 60 ml de leite. Uma pitada de sal. E vou misturar bem esses ingredientes. Em uma panela, vou adicionar manteiga. Quando derreter, vou adicionar a cebola e refogar. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço! O abraço de hoje vai para a Eliane, aparecida de Ponta Grossa. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Em seguida, vou colocar os tomates. Uma pitada de sal. Uma pitada de pimenta do reino. Tampar e deixar cozinhar em fogo baixo por cinco minutos. Vou acrescentar queijo e mussarela por cima. Orégano a gosto. Tampar e deixar mais um tempo até derreter o queijo. E o nosso café da manhã está pronto. Fica parecendo uma mini pizza. Agora é só se servir. Espero que você tenha gostado da nossa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!